Muito bem senhoras e senhores, hoje o assunto aqui no Lupa Infinita é sobre tablets Mais especificamente um acessório para eles, que é o teclado físico Nós vamos falar aqui do Universal Folio, da Logitech O Universal Folio, como o nome já sugere, Universal, é um teclado universal Ele é compatível com tablets de 9 a 10 polegadas, podendo ser Android, iPad ou Windows Então é meio que serve para todos nessa média de tamanho, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos Ele usa Bluetooth 3.0, então não é uma conexão física, é via Bluetooth E aqui atrás a gente tem aqui na caixa uma lista dos dispositivos compatíveis, alguns deles Tem toda a linha de iPads convencionais, desse tamanho convencional, não sendo mini, mas incluindo o Pro de 10.5 polegadas Em Android ele lista os Galaxy Tabs de 10 polegadas e 9 polegadas, mas claro, vale qualquer tablet Android mais ou menos desse tamanho E tem também o Kindle Fire aqui de 8.9, o HD de 8.9 e o HDX de 8.9 Então 8.1 pouquinho talvez funcione ainda, mas um iPad mini, por exemplo, já não rola Vamos abrir então Aqui ó, esse é o Universal Folio Então vem ele aqui na caixa Tem um guia de instalação aqui Então esse é o produto, ele é dobrável, no estilo livro, por isso que ele chama Folio Ele tem aqui um plástico rígido e escuro com esse elástico aqui que você fecha aqui Para ele ficar preso Aqui a gente tem um plástico um pouquinho mais maleável, porque é onde a gente tem a articulação para na hora de abrir e fazer o posicionamento dele E aqui atrás, plástico escuro com borrachinhas nos cantos, como vocês estão vendo aqui Para você poder ter aderência quando você colocar ele no modo notebook Então vamos lá, vamos começar a mostrar como ele funciona colocando o tablet O primeiro passo é abrir o Universal Folio E aí você tem esse mecanismo aqui, que é para a gente encaixar o tablet Então esse mecanismo é bem flexível e aí você consegue encaixar vários tamanhos de tablet aqui Aí pede de 9.7 polegadas, coloca aqui embaixo, encaixou aqui, puxa aqui em cima os dois E beleza, está encaixado Aí depois de colocar o tablet, é só a gente levantar ele aqui Tem dois buraquinhos aqui embaixo, na superfície de plástico A gente encaixa essas duas garrinhas aqui Olha lá, assim E pronto Aí o próprio peso do tablet faz a compensação E ele fica bem firme, como vocês estão vendo aí Aí de resto, é aquela experiência que a gente já está acostumado com o teclado físico E uma coisa interessante é que ele tem um mecanismo que liga ou desliga automaticamente Então quando eu coloco ele aqui, ele já acende o LED e faz a conexão Bluetooth Piscou um pouquinho, já se conecta A hora que eu tiro o tablet daqui, ele já desliga Então ajuda a economizar a bateria Então é uma sacada legal Mas além disso, eu também tenho uma opção de deixar ele sempre desligado Ou deixar ele ligado, que é meio que automático A hora que você encaixa ele aqui, ele liga sozinho Então, deixa sempre ligado Na verdade, por falar de bateria Ele não usa uma bateria de lítio convencional que você tem que recarregar todo dia, né? Ele usa aquelas baterias tipo de relógio Então a Logitech promete dois anos de duração de bateria Dois anos Aqui, ó Dois anos Se eles tivessem um celular assim, um tablet assim, com dois anos de bateria Dois anos E de resto, é aquilo que a gente já está acostumado quando a gente conecta um teclado a um tablet Então isso varia um pouco de acordo com o tablet Se ele for um Windows, Android ou iOS No caso do iPad que eu estou demonstrando aqui O iPad já lida muito bem com esse teclado físico Não precisa ser um iPad Pro O iPad convencional aqui já está otimizado para isso Com relação às teclas A gente tem uma boa profundidade de tecla aqui, né? Não é aquela tecla rasinha, né? Dá uma firmeza na hora que você tita E é bem confortável mesmo Dá para trabalhar bem O tamanho delas não é 100% O teclado convencional que a gente usa em computadores, né? Eu diria que é uns 90% Mas com um espaçamento bom Que é o que importa Então não é aquele tecladinho colado E a gente está respeitando aqui O padrão Estados Unidos Internacional PC, né? Então não tem cedilha Para fazer acentuação aqui Você pode acentuar como se fosse um teclado americano mesmo, né? Por exemplo, eu vou digitar não Shift-Til aqui A Não, pronto Cedilha Acento C Sai cedilha Então funciona Eu estou bem acostumado com esse padrão Mas eu acho que é uma questão de hábito E as teclas de função funcionam bem Se eu apertar a tecla Home aqui Ele aperta o botão Home do iPad Duas vezes ele ativa o multitarefa Essa tecla aqui eu não sei o que é Puxa o teclado Uma tecla para puxar o teclado Temos um voltar aqui Temos um botão de busca Que ativa o Spotlight Botões de controle de mídia aqui Botões de volume E um botão aqui para travar a tela Além de um outro botão Que é para ir direto para o Bluetooth Acho que é para fazer a conexão Pareamento Que eu já tinha feito Esqueci aqui na hora Burro E o último botão que mostra A duração da bateria Você aperta aqui E você vê se ela ainda está boa Como dura dois anos 880 funciona Você vai saber se ela está boa ou não Depois de um ano e meio você aperta para ver se mudou Por enquanto vai ficar verde Eu acho que vai ficar verde por um bom tempo Então é basicamente isso A parte do teclado Que é o que realmente interessa Ela é muito boa As teclas são menores Mas você consegue digitar textos mais longos Sem dificuldades Pode até demorar para você se acostumar Mas eu gostei bastante A gente tem aqui também Um slotzinho Para a gente colocar uma caneta Uma stylus Se o seu tablet tiver uma stylus E por aí vai Então ele por padrão Vem sem Então quando você tira ele da caixa Apesar dele mostrar aqui Uma imagem na caixa Com a caneta Não vem a caneta Então fica tranquilo É para você pôr a sua caneta Não vai roubar a caneta de alguém também A proposta é muito boa O único ponto negativo É você ter um só ângulo de visão aqui Depois você tira aqui E fecha ele Na verdade se você fechar direto Ele é feito de um jeito Que a hora que você fizer isso aqui Ele já escorrega E fecha E ele pode parecer um pouco trambolhão Você pode olhar assim e falar Pô, mas esse teclado é meio grande Tem a Smart Cover lá Que tem um teclado aqui Mas lembra que é um teclado universal Então se você tem mais de um tablet Mais ou menos nesse tamanho Aí é que ele é uma opção mais interessante ainda Porque ele vai funcionar com qualquer tablet É capaz de você conseguir conectar um celular também Via Bluetooth aqui Ia ficar pequeno, mas Tem a possibilidade Não vai vir com três pontinhos ali Que você só consegue conectar em dois tablets Depois de usar Fecha aqui ele Puxa aqui o bagulho Passa ele aqui em volta É estranho porque ele sai de dentro E passa pra trás Então ele não passa pela frente aqui Mas é isso aí Funciona bem E tá aí Esse é o Universal Folio Eu mostrei ele no iPad Mas ele é compatível com Android e Windows Seja qual for o tablet Desde que ele tenha de 9 a 10 polegadas Por isso é um pouquinho menos Um pouquinho mais E da onde vem esse produto? Esse produto vem da nossa parceria com a Kabum Que vira e mexe eles mandam algumas coisas legais Pra gente falar aqui no Loop Infinito E a gente recomenda a compra por lá Porque é bacana mesmo E vira e mexe tem promoções Caiu Kabum! Vira e mexe eles mandam alguns produtos legais E interessantes como esse aqui pro Loop Infinito E se você tá interessado em comprar este produto O link está aqui na descrição O preço médio dele é de R$300 Mas dá uma olhadinha lá na Kabum Que deve ter alguma promoção bacana E se você gostou desse vídeo Clique em gostei Dê o seu joinha Comenta aí embaixo o que você achou E comenta aí se você gostou Do Universal Folio Eu vou ficando por aqui E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima! Por mais coisas com bateria de 2 anos O que você acha 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 que